E aí pessoal, a gente está aqui agora no oitavo episódio do Búzios Inc. Aqui no estúdio da Paula Tatuou em Búzios. Hoje a gente vai estar falando sobre a tatuagem do Harry Potter. É o Espectro Patrono. É a tatuagem que retrata a mágica do Harry Potter, que a gente vai fazer no Miguelito, vulgo Vinícius Miguel. A gente vai estar mostrando para vocês uma técnica simplesmente de pintura colorida, com um pouco de pintura negra. E fazendo uns efeitos para transformar a mágica como se fosse uma fumaça, alguma coisa assim. Vamos ver se vocês vão curtir aí mais esse trabalho. Valeu! Mais uma tatu aqui na Paula Tatu, né? Hoje eu resolvi homenagear o sonho de toda criança, que é o Harry Potter, né? Eu que li todos os livros, sempre acompanhei a série. Sempre quis colocar algo do Harry Potter no meu corpo. Então aí vou fazer o feitiço do Patrono, proteger a gente. E bora lá, né? Vamos ver o que a Paula vai aprontar. Tá aqui, ó. Agora vai. E aí E aí O Speck Patrona é um feitiço que o Harry Potter usa pra espantar os Dementadores, os Dementadores são... Mas é só ele que tem esse feitiço? Não, não é um feitiço do mundo bruxo isso, né? Porque os Dementadores são os seres das trevas que sugam a energia dos bruxos, no Prisioneiro de Azkaban os Dementadores vão pra Hogwarts pra proteger Hogwarts dos Prisioneiros de Azkaban, só que aí ao mesmo tempo eles sugam a energia dos alunos, eles aprendem o feitiço do Speck Patrona pra espantar os Dementadores, né? Mas assim, depois do filme Prisioneiro de Azkaban, esse feitiço tá em todos os filmes. Então pessoal, falar um pouquinho sobre dor na tatuagem. Bem, existe um mapa de dores que a gente encontra inclusive no Google, na internet, onde falam dos principais pontos de sensibilidade do nosso corpo e dentro do conhecimento que eu tenho prático e analisando um pouco desse mapa que eu sempre lembro, as principais dores encontram-se nas partes internas, braços, pernas, lugares onde não pegamos muito sol geralmente, onde a pele ela não tem tanto, onde a pele é um pouco mais molinha, um pouco mais delicada e geralmente um pouco mais clara também. São as partes onde a gente sente mais dor. Quanto a dor da tatuagem em si, dos pontos, então, essas partes que eu falei, costelas, as mãos, os pés, onde tem também muita terminação nervosa. Quanto a dor então da tatuagem? A gente sempre dá uma dica de não forçar a musculatura, de não retrair, de ficar quanto mais natural possível enquanto tá sentindo a vibração da agulha na pele, aquela hora que tá incomodando. A gente tentar mentalizar que aquilo não é uma dor e que a gente consegue tolerar, porque na maioria das vezes a gente consegue. Mas é claro que tem, dentro da fisiologia humana, um tempo de duas horas e meia até três horas no máximo, que seria o mais saudável pra gente não passar desse prazo, porque realmente, depois disso, ataca fortemente o sistema nervoso, onde pode sentir náuseas, dores de cabeça e incômodos em geral. Eduardo, batata frita pro cachorro? Eduardo, pizza pro cachorro? Eduardo, de novo? A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção. A Amil declarou guerra à obesidade infantil e criou o Movimento Saúde 360 para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia. Abraça essa causa com a gente. Acho que a maior dor que eu já passei foi que eu sofri um acidente de moto em 2012. Aí eu quebrei o queixo e o maxilar. Quase morri, né? Aí eu fui no hospital 20 dias, passei por duas cirurgias, duas anestesias geral. E foi muita sorte, que o médico era muito bom, porque a minha voz mudou, a minha boca ficou torta. Essa dor é um aeroporto. Só pode, né? E eu sempre quis fazer um desenho maior, né? Mesmo minhas tatuagens são pequenas, então, assim, eu sempre quis fazer um desenho maior. Bem no começo, né? Pra poder continuar a fazer o corpo de gibi. Eu fiz aqui com a Paula sete tatuagens de uma vez, sete tatuagens pequenas. Eu fiz um diamante, uma rádio e um microfone no meu braço. E pra simbolizar o amor à profissão, né? Depois eu tenho o nome dos meus pais nas minhas costas, que eu acho que também é algo forte. Eu fiz já tem dez anos essa tatuagem dos meus pais. No meu braço eu tenho a palavra freedom, que é esse modo livre de a gente ser. Aí eu fiz uma câmera pra tirar uma onda no meu braço. Fiz uma coroa e uma âncora do meu sobrenome. E tem o nome do meu irmão na costela também. Eu peço pra que o cliente escolha a trilha sonora no momento da tatuagem. Então, Jorge e o Matheus, vai lá. Eu acho importante a pessoa se sentir à vontade, porque a música, ela mexe muito com o sistema nervoso. E quando a gente escuta algo que agrada aos ouvidos, a cabeça fica mais tranquila também. A hora de passar a dor é a hora que você tem que ter direito a escolher como que vai estar, com quem que vai estar e 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 com quem que vai estar. Por isso, geralmente, também na tatua, quando é possível, os clientes trazem um amigo, um namorado, um namorado, pra dar uma luz e ficar mais tranquila também. Então? Uau! 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 E aí, beleza? Terminamos aqui mais uma sessão, então. A gente terminou a tatuagem do Harry Potter, o Especto Patrono, a gente vai dar uma olhadinha, agora ver o que o Vinícius tem pra nos falar a respeito da sessão e ver se vocês curtiram esse trabalho. Aqui tá o Harry Potter, a Corsa, é o viado americano, que é a mágica do Harry Potter. Aqui tem o semblante da sombra que a gente fez dos pés dele, pra depois, então, a gente poder estar trabalhando o fundo. O desenho faz parte da trilogia do Harry Potter, que são os Comensais da Morte e o Harry Potter fazendo, então, a mágica pra espantar esses dementadores. Mas seria isso. Depois, então, a gente vai ter uma segunda sessão pra fazer o fundo. Eu acho que essa parte aqui, que vai chegando perto da axila, ela dói bastante, né? Mas a Paula passou bastante chilo caindo, eu também vi o sio. E dá pra passar a dor, sim, viu? Dá pra tolerar, né? Dá pra tolerar. Realmente, é a homenagem que fica, né? E a vontade desse desenho. Fala mais alto e passar a dor, né? Mais um adorador do Harry Potter, né? Então, sei pelo mundo. Quem gosta de homenagear as paixões da infância, é uma boa medida. Então, daí depois vamos acompanhar, que ele vai fazer o restante dos desenhos aqui. A gente vai ter mais duas sessões aqui com o Miguelito no nosso estúdio. Muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, assista tv-busios.com A gente vai ter mais uma vez, assista tv-busios.com A gente vai ter mais uma vez, assista tv-busios.com Obrigado.